A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Nesse domingo, às 19h, ocorre mais uma rodada da 6ª Copa União de Futsal. Confira as partidas da noite. Às 7h, o CFC Zilkowski enfrenta o Taises. Logo em seguida, a Teteia A enfrenta o Mercado Central. Já a Teteia B enfrenta o Palmeiras. Para encerrar a rodada, o MBL enfrenta a Nor-Sul. Os jogos ocorrem no ginásio de esportes do Instituto União, na Rua Flores da Cunha. I can't feel my face when I'm with you But I love it But I love it I can't feel my face when I'm with you But I love it Transcrição e Legendas Pedro Negri